Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, estamos chegando para mais um TVC agora, ao vivo, na sua TVCHD, canal 13.1. E é claro que estamos, né, estamos nas redes sociais. Facebook.com barra Cultura TVC. Facebook.com barra JP News. MS. Quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Que bom ter a sua companhia neste dia, tá certo? Neste horário tão nobre. Já está de boa ou ainda não? Falta pouquinho, né, para a hora de almoço ou falta pouquinho para você ir embora aí no fim do expediente, para você que está acompanhando a reprise do TVC agora. Então, vamos aos destaques, porque hoje o programa tá que tá, hein? Ó, é hoje a palestra do Com o Carlos Júlio em Três Lagoas, no RCN em ação. E daqui a pouco nós vamos ao vivo lá para o palco, onde acontece essa palestra imperdível. Três palestras que foram, foram duas palestras e hoje a terceira. Gente, funcionário de uma empresa terceirizada, ele consegue escapar de um ataque de abelhas. E aconteceu aqui na área urbana, hein? Na Casa É Sua. Vamos conhecer os três estudantes, autores das melhores redações do concurso inédito. Tem notícias de Campo Grande, Paranaíba, do setor policial e, é claro, o RCN Esportes. E não posso deixar de fora ela, a Mari Verdam. Bom dia. Olá, Israel. Muito bom dia. Bom dia para o pessoal de casa que nos acompanha. Nesta manhã de quarta-feira, dia 29? 26? Tô perdida. Mas dia 26 de outubro tá acabando o mês. Tem muito que acontecer até o dia 31. E começando por hoje com a nossa palestra do Carlos Júlio. Você vai participar. Já temos mais de 400 pessoas inscritas, viu? Você já sabe que você pode ajudar uma entidade aqui em Três Lagoas indo na palestra? Já, já eu falo pra vocês. TVC agora está no ar. Informação, notícia, entretenimento, tudo isso e muito mais. Primeira Olimpíadas de redação da Diocese de Três Lagoas chega ao final. E os melhores colocados são estudantes de Três Lagoas. A reportagem completa é daqui a pouco. No TVC agora desta quarta-feira, vamos saber o cronograma especial para o feriado do Dia dos Finados da Igreja Católica. Sessão da Câmara tem marcada por projeto de lei que autoriza a sessão da área para ampliação da fábrica de produtos têxteis. Tudo isso e muito mais no TVC agora. Está no ar pela TVC HD. TVC agora. TVC agora. Mari Verdam chegou o grande dia, é hoje. É hoje, Zé. Daqui a pouco, inclusive, né? Daqui a pouco, faltam algumas horas, para a terceira edição do RCN em Ação. E hoje a palestra é com o Carlos Júlio. Você me lembrou aí, fez aí uma sua chamada, que é muito importante. Você aí de casa pode participar e inclusive ajudar uma entidade filantrópica aqui de Três Lagoas, que nesta edição é o Lar dos Idosos Euripides Barçanufo. Como? É, doando um pacote, desculpa, doando um pacote de fralda geriátrica, gente. É muito fácil, é só vir até o prédio aqui do Grupo RCN ou da TVC, trazer um pacote de fralda geriátrica tamanho G ou GG e você já ganha um par de convites para poder participar dessa palestra com o Carlos Júlio. E conhecimento nunca é demais. Olha, no Eugênio Musaq foi sucesso. Na segunda lá, o Ricardinho, do colunista lá de economia também, foi um sucesso. Tecometina. E hoje, olha, tenho certeza, para você que quer levar conhecimento de coach, de empreendedorismo, da sua vida, do seu lado pessoal, do seu lado social, hoje é o dia. Hoje é o dia. Carlos Júlio, ele é fenomenal. Pois é, inovação e estratégia aí também na área de vendas, você não pode perder. E é claro, o pessoal fala, ah, vendas, mas eu não tenho comércio, meu amigo, hoje em dia o profissional tem que se vender. Eu preciso todos os dias aqui conquistar você aí do outro lado. Ou seja, eu estou fazendo a venda do TVC agora, tá certo? Tá certo. Não é mesmo? Ah, e detalhe, hoje também tem prêmios. Tem, hoje tem pré-sorteio, né? Exatamente. Do Pix Verde e Amarelo, o nosso WhatsApp já está aqui na tela, 992-34-4539. Você pode participar, sabe como? Mandando mensagem, mandando sua selfie, enfim, mandando uma nota de áudio. Você já recebe o link, preenche e está participando. Eu arrumei o celular, tá? Onde estava com problema? Ai, ótimo. O iPhone 14 Pro Max está ali na sua mesa, mas não é para levar para casa. Esse vai ficar aqui conosco para receber o seu vídeo, a sua mensagem e, claro, a sua nota de áudio. Então, participe, tá bom? Estamos aguardando. Vamos que vamos, porque hoje tá que tá. Vou pedir para você sair por ali, porque daqui eu já vou para cá, ao vivo, com a Tati Simon, que está lá no Papilon, onde acontece o RCN em ação. Bom dia, Tati. Tudo pronto? Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência que está acompanhando o TVC Agora de hoje, quarta-feira. Uma quarta-feira muito especial, porque olha onde nós estamos. Estamos no Papilon Eventos. Por aqui, reta final, hoje é a última palestra daquele ciclo tão especial de palestras realizado pelo Grupo RCN, o RCN em ação. E olha, só tá faltando mesmo, sabe o que, Israel? Você chegar e toda a nossa audiência para ocupar essas centenas de cadeiras que estão aqui já colocadas, apostos, para receber os nossos convidados. Porque a gente já está numa verdadeira contagem regressiva. Logo mais à noite, às sete horas da noite, inicia a nossa terceira e última palestra de 2022 do nosso calendário de eventos, o RCN em ação, aqui em Três Lagoas. E, Israel, para fechar com chave de ouro, tivemos já duas participações, dois grandes encontros. E neste terceiro, nós vamos receber o terceiro, Carlos Júlio. Ele que vai falar sobre inovação, gestão, gestão estratégica. Vamos falar de tempo, quem é que não tem metas, planos, gestão estratégica para conseguir administrar tudo isso. Porque a gente tem os nossos sonhos, né, Israel? A gente tem as nossas metas na nossa carreira, na nossa vida pessoal. Mas aí, quem é que não está sempre se justificando pela falta de tempo? Pela falta de tempo, pela correria do dia, a gente não consegue colocá-las todas em execução. Pois é, hoje o nosso encontro vai falar sobre essas estratégias. Como parar de só sonhar, de só idealizar e executar. Olha só, Israel, a gente está falando do palestrante, o Carlos Júlio, que é coach e head em estratégia de inovação. Então, é um encontro especial para você, empreendedor, para você, universitário, para você, empresário, para você que é pequeno ainda nos negócios, o microempreendedor, ou para você que já é um grande empresário. E para você que também trabalha em alguma dessas empresas. Não são só para os donos de empresas, né, para esses empresários. São também para as suas equipes. Nós vamos falar sobre gestão, sobre liderança, sobre inovação, neste bate-papo que vem para fechar o nosso ciclo. Então, ô Israel, vamos falar a respeito aí de inovação, metas, liderança, estratégia e tempo. As inscrições, para falar ainda sobre tempo, dá tempo, não tem custo nenhum. Dá para se inscrever ainda e tem duas formas de se inscrever e as duas modalidades de graça. Não tem custo nenhum. A primeira delas, se você estiver interessado, está assim como eu, com o celular na mão, com acesso à internet, então acessa aí o portal, cbnemação.rcn67.com.br. Vou repetir o portal. CBN em ação, tudo junto, sem acento. CBN em ação.rcn67.com.br. Você já vai cair direto na aba para fazer a inscrição. Preencha ali o seu cadastro e você vai validar o seu ingresso, sua entrada, diretamente aqui no Papilon, minutos antes de iniciar a palestra, às 7 horas da noite. A outra modalidade é uma ação social, porque afinal de contas, Israel, é um evento sem nenhum custo para quem vem prestigiar. Então, por que não, na contrapartida, a gente contribuir com a comunidade? E aí vale você fazer a doação. Pode ir diretamente na sede do Grupo RCN, na Rua Eurides Chagas Cruz, no bairro Vila Nova. Faz a sua inscrição presencialmente e entrega a doação de um pacote de fralda geriátrica do tamanho G ou do tamanho extra G. Essas fraldas serão posteriormente repassadas, destinadas ao lar dos idosos aqui da nossa cidade. Israel, quero lembrar também que este é o último evento aqui em Três Lagoas, mas não é o último do nosso ciclo de palestras, do maior evento corporativo de palestras deste segmento em Mato Grosso do Sul. Porque em 6 de dezembro, em Campo Grande, no CBN em ação, vai ser realizado o último, e aí sim fecha o calendário 2022, desses grandes encontros promovidos pelo Grupo RCN. Em 6 de dezembro, quem fecha é o convidado Gustavo Loyola, ele que é economista e encerra todo esse calendário de 2022. E a gente aqui em Três Lagoas encerra hoje, mas a gente já está nos preparativos da programação 2023, que em breve a gente já vai repassar para toda a nossa audiência. O convite está feito, é só chegar. Inscrições podem ser feitas pela internet, podem ser feitas presencialmente no Grupo RCN. E aqui, a partir das 7 horas da noite, muito networking, muita troca de informação, muito bate-papo. Está convidado. Eu estarei presente, se Deus quiser, e te espero, viu Israel? Está certo, Tati Simão, estarei presente também nesta terceira edição de palestras, né? E fecha aqui o ciclo em Três Lagoas, como a Tati mesmo disse, mas em Campo Grande ainda continua. Só para a gente lembrar, meu diretor, vamos colocar as imagens da primeira palestra com o Eugênio Moussá, que foi um sucesso. Depois teve o Teco Medina, está aí o Teco Medina falando de economia, né? Para empresas, economia da vida pessoal, ou seja, palestras que trazem um enriquecimento para as pessoas. Para você, meu amigo, que está aí no propósito de atingir a sua meta. A Tati mesmo falou, né? Cada um de nós temos as nossas metas. Onde queremos chegar? Onde estamos dispostos a aprender para mudar a nossa vida? Porque reclamar, meu amigo, é fácil. Agora, sair da zona de conforto e buscar o sucesso, ah, é difícil. Por isso, o grupo RCN sempre está atento, né? Aí, proporcionando aí palestras para o enriquecimento pessoal e também empresarial. Está certo? Bom, vamos lá. Pois é, gente. Então, hoje é a vez de Três Lagoas receber a palestra com o Carlos Júlio. E a Bia tem uma reportagem muito bacana para você. Nesta quarta-feira, será realizada a terceira edição do RCN em ação em Três Lagoas. E os interessados em participar podem entregar fraldas geriátricas no tamanho G e extra G na sede do grupo RCN, que fica na rua Eurídice Chagas Cruz, 807, no bairro Vila Nova. As fraldas serão doadas ao Instituto de Longa Permanência para Idosos Eurípides Barçanufo, no bairro Interlagos. Quem participa do ato solidário obtém o convite para a palestra do Head de Estratégia e Inovação Carlos Júlio, que é um dos mais renomados palestrantes do Brasil, além de coach profissional de vários presidentes de empresa. O tema é gestão estratégica de negócios e o evento será a partir das 19 horas no Papilon, na BR-262. O RCN em ação é mais do que trazer conhecimento e crescimento de Mato Grosso do Sul. É também sobre ajudar ao próximo. O evento visa ajudar instituições filantrópicas e entidades de Três Lagoas e Campo Grande. O RCN em ação é voltado para empresários, universitários e para qualquer profissional que busca empreender ou quer ter uma carreira promissora. O palestrante Carlos Júlio possui experiência profissional de 35 anos como presidente de empresas e 33 anos como conselheiro de administração. Aliado à sua atuação docente, o faz ser um dos palestrantes mais requisitados. A inscrição também pode ser feita pelo portal RCN67. Basta acessar rcn67.com.br barra RCN em ação. Muito bem, então você tem tempo aí para fazer a sua inscrição e à noite estar conosco. Estarei lá, também estou te aguardando, tá bom? Ó, a maior rede de lojas de tinta do estado preparou uma surpresa incrível. Novidades para você é a Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para lançar a super promoção. Compre e ganhe na torcida pelo Brasil. É isso mesmo, gente, não tem esse negócio de sorteio não. Comprou, ganhou. 2022 é ano de copo e a Casa das Cores quer deixar tudo preparado para torcer pelo nosso país. Essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers e até a camisa oficial da seleção. É a promoção, compre e ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3,6 litros da Coral Bem-Estar, proteção de mosquito ou a partir de mil reais em produtos coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular, arroba Casa das Cores MS no Instagram e dá uma olhada aí em tudo que você pode ganhar e é claro, não esquece de conferir o regulamento. E não acabou não, viu? Preste bem atenção. Agora é a hora de ofertas. Latex coral rende muito mais lata 18 litros a partir de 18... A partir de 18... A partir de 399,90, Zéu. Para você dar aquela renovada no ambiente, tinta piso coral, lata 18 litros, a partir de 319,90, para o seu piso ficar, ó, de cara nova. Então, não perde mais tempo, não. Passa lá na Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. Aproveite as ofertas e garanta já o seu brinde. Casa das Cores, casa com você! E nesta terça-feira, aconteceu lá, em busca de conhecimento para administrar melhor o tempo, a rotina do dia a dia, o público lotou a palestra do Carlos Júlios na noite de terça-feira em Campo Grande. A interatividade foi um dos pontos altos do encontro que faz parte do ciclo de eventos do grupo RCN de Comunicação. Quem tem os detalhes para a gente? A repórter Isabelle Mello. O terceiro CBN em ação na capital fez parte do ciclo de eventos corporativos do grupo RCN em 2022. O tema da vez, com palestra de Carlos Júlio, envolveu estratégia, inovação, liderança e tempo, fator essencial para Fernando e Ana Caroline. O casal de empresários sabe da importância de usar bem o tempo e foi por isso que colocaram como meta prestigiar em todos os eventos da CBN neste ano. A gente teve como compromisso não faltar em nenhum dos eventos. A gente, como empresário, vem agregando demais na nossa rotina, nos dias a dia, nas tomadas de decisões. Pela primeira vez no CBN em ação, Fernanda Ovelar não conheceu o palestrante, mas soube que seria valioso comparecer ao evento assim que viu o tema da noite. Eu vi que ele tem algo a ver com inovação, essas coisas, então eu vim para agregar nessa questão, inclusive eu quero trabalhar na área, então é uma parte da faculdade que eu vim para agregar. A acadêmica e estagiária administrativa Ariane Aparecida chegou a Aliançados Arena com sede de conhecimento para o agora e principalmente para a futura carreira profissional. Procurar sempre ter estratégias, principalmente na área de gestão de pessoas, que é mais do que eu tenho interesse, inovar sempre, porque é o que as empresas e indústrias buscam hoje em dia e depende de inovação. Tratando essencialmente sobre tempo, Carlos Júlio focou na gestão diagonal, que se encaixa em diversos cargos, profissões e níveis. O coach e head em estratégia e inovação destacou a necessidade de traçar metas, tanto na esfera profissional quanto na pessoal. Se nós conseguimos inspirar as pessoas, que sim, há tempo para tudo, desde que você urge o planejamento para administrar esse tempo, colocar as suas prioridades, qual é a sua prioridade, quais são os seus sonhos, guiar a sua vida pelos seus sonhos. E quando a gente fala de guiar a pessoa, não é aquela coisa poética, não. Porque nós temos também sonhos materiais, sonhos de carreira, sonho de mãe, sonho de pai, sonho de avô, de avó. E eu acho que são guias importantes da vida. De metas, a educadora financeira Sabrina Mestieri Nacal entende e aproveitou a palestra para adquirir mais conhecimento. Primeiro que eu sou uma TDAH, ou seja, a otimização de tempo é um problema, né, que eu resolvo, mas assim, é um problema na vida de qualquer TDAH, né. Segundo que eu sou professora de educação financeira. E eu tenho uma aula que eu falo sobre uma ordem aí de algumas palavras, que é o fazer, ser e ter, né, na parte financeira. Você precisa primeiro fazer, para depois ser, para depois ter, né. E aí ele perguntou, o que vem antes do fazer? E aí, para mim, ficou assim, bem claro, que é determinar o que você vai fazer. Carlos Júlio também fez links entre o mundo corporativo e a realidade dos convidados, sempre com muita interação. O advogado Glauco Lubacheschi saiu do evento pensativo sobre conhecimentos que não viu nem na faculdade, nem no dia a dia do mercado de trabalho. O professor Carlos Júlio falou bastante coisa de questões emotivas, emocionais, na verdade, que acabam interferindo mesmo na gestão dos negócios, né. A gente, como advogado, carece um pouco desse conhecimento, não é um conhecimento técnico que a gente aprende nas universidades, nos bancos da faculdade de direito, nem tampouco no próprio exercício da profissão. A palestra também foi bem proveitosa para acadêmicos da Unigran Capital, que marcaram presença com 50 alunos, convidados pelo professor e coordenador do curso de administração, Fabiano Dotto. É importante trazer os acadêmicos para oportunidades como essa, porque em alguns momentos falta para eles a percepção da aplicação prática, de como aplicar ferramentas para tomar decisão. E o professor trouxe para a gente exemplos maravilhosos, aonde eles conseguem visualizar no dia a dia, no contexto da vida pessoal, social e profissional. Aliando ensino e estratégia, a Fundação Dom Cabral esteve presente no evento como um dos patrocinadores. Uma parceria de sucesso, segundo o associado Ricardo Salerno. Essa parceria de mais de quatro anos com a CBN tem mostrado uma identidade muito grande de valores entre a Fundação Dom Cabral, a RS Gestão, que é a nossa empresa associada à FDC, e o grupo RCN, que é a CBN aqui em Campo Grande. E o que acontece nesses eventos? Nós acreditamos que a gente precisa ajudar as empresas a serem mais competitivas, esse é o nosso trabalho, as empresas a terem perenidade, terem sucesso, porque essa é a forma que a Fundação Dom Cabral tem de ajudar a sociedade brasileira a se desenvolver. Também patrocinador do evento, o Senac MS, está perfeitamente aliado com o CBN em ação, na visão do diretor regional do Senac, Vitor Melo. O grande objetivo é fazer com que as pessoas tenham conhecimento através de palestrantes, através de pessoas que possam, de alguma forma, ajudar as pessoas a se tornarem mais competitivas, mais informadas, e o Senac tem tudo a ver com essa ação. A satisfação de estar associada ao grupo RCN marca parceria com a FamaSul, segundo a consultora de economia Eliana Oliveira. A gente trabalha diretamente com o produtor rural e levar informação, levar dados ou economia, gestão, isso é sempre muito bom, porque é uma forma dele aplicar essas informações e esse conhecimento no campo também. Nome de tradição, assim como o grupo RCN, a 067 Vinhos é parceira de longa data. E vê na rádio CBN, conforme a vendedora Stephanie Pereira, a estratégia perfeita para se destacar no cenário regional. Nós temos também vinhos que são autorais da 067 Vinhos, que representam o de melhor do nosso estado. Então, a parceria com a CBN ajuda muito nisso, contribui em toda a divulgação, ajuda a atingir cada vez mais os sumatogrossenses, principalmente, para que eles entendam que a 067 é muito além de vinhos. É conhecimento, é exportação. Monzer Dib, analista de relacionamento do Sesc, destacou a referência em gestão do grupo RCN para a construção da parceria. Dar transparência à nossa marca, trabalhar essa marca junto ao nosso público, principalmente na questão da sustentabilidade, na confiança, se tornando player, tentando se tornar um player na área social. Não perca! Você está em casa e aquele ponto de interrogação, será que eu vou? Será que eu não vou? Vai! Vai, porque hoje à noite vai ser um sucesso. Você viu aí o depoimento pessoal, só elogios. Então, assim, a gente fala assim, ah, para vendas, mas é para o seu profissional, para o seu lado profissional. E quando a gente fala lado profissional, é desde o pedreiro, o servente de pedreiro, até um grande executivo. Todos nós temos metas, temos sonhos a trabalhar e projeções. Então, essa palestra vai de encontro com você. Olha só, no próximo bloco a gente segue com muita informação e a sua participação, hein? Manda sua foto para mim, estou te esperando. Manda sua foto para mim. Contra um mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta Piso Coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Esquenta Black Friday do MSCAP, preço promocional. Por apenas R$ 5,00 você concorre a R$ 150 mil, é isso aí. Por apenas R$ 5,00 no quarto sorteio, R$ 150 mil e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. E no quarto sorteio, R$ 150 mil, é isso mesmo, R$ 150 mil. MSCAP, ajude e concorra. De volta aí com o TVC Agora desta quarta-feira. Imagens da rua Bruno Garcia, região central de Três Lagoas. Termômetros na casa dos 31 graus. E pode se preparar porque daqui para frente, meu amigo, estará em elevação. Isso porque a máxima... Não vou dar spoiler não, daqui a pouco a gente vai ver a previsão. Um abraço aí para o pessoal da região central, principalmente para os meus amigos comerciantes que estão vivendo uma situação difícil. Hoje de manhã nós falamos aí desta insegurança que se tomou aí na região central. Mas tem certeza que logo, logo tudo vai se resolver. Porque agora nós vamos, agora sim, vamos acompanhar aí a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu e a noite de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 36 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. É, e olha só, ainda fazendo um complemento da previsão do tempo. A partir de amanhã, isso mesmo, amanhã, quinta-feira, uma nova frente fria chega ao estado de Mato Grosso do Sul, trazendo chuvas, principalmente, aos municípios sul do estado. Essa chuva avança, deve chegar aqui em Três Lagoas pela sexta-feira ou no sábado e teremos um final de semana, de acordo com a previsão do INPE, do Mendo-Sem-Tec, né, de chuva para o final de semana. Até aí, tudo bem. Acontece que na próxima semana, os termômetros irão, ó, elevar? Não, despencar. Meu Deus, tudo isso, efeitos aí, dessa aquecimento global, do Laninha e por aí por em diante. Quando você vê aquelas matérias, reportagens, ah, geleira derretendo, ah, desmatamento, você, ah, mas o que isso tem a ver? Tá aí o pagamento, né, desse desastre ambiental. O aquecimento e, com isso, em plena primavera, termômetros na próxima semana, de acordo com a previsão, na casa dos 10 graus. Bom refletir sobre isso, hein? Agora vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande. A gente volta para lá hoje com a Thaís Sintra. Muito bom dia, Thaís. Quais são aí, qual é o destaque desta manhã aí na capital? Oi, Zé, muito bom dia para você, toda a sua audiência aí em Três Lagoas. Então, eu vou começar com dois destaque. O primeiro, claro, a gente trazendo aqui o debate, que, na verdade, foi uma debatina, a gente está chamando aqui, porque não chegou a ser um debate, né, entre os candidatos a governador de Cato Grosso do Sul, Eduardo Rida, do PSDB, e Capitão Pontar. Só que Capitão Pontar não veio, então acabou virando uma sabatina aí. Eduardo Rida, ele foi entrevistado por diversos, por alguns jornalistas, né, aqui da Rádio CBN Campo Grande, do Correio do Estado também, que teve essa parceria aí, os dois veículos de comunicação, e também representantes do setor, setor do agronegócio, setor do comércio, e todo esse material vai estar disponível, inclusive, no nosso site, rcn67.com.br, com todas as informações aí de como foi essa sabatina, né, então a gente vai trazer todos esses detalhes daqui a pouquinho no nosso portal. Eu vou trazer uma informação, Israel, sobre um homem de 20 anos que foi preso hoje, aqui em Campo Grande, porque ele estava despachando pasta base de cocaína nas agências dos Correios, tá? Agência localizada na Avenida Zaran, aqui na capital. A prisão, então, foi feita pela Polícia Civil, aqui de Mato Grosso do Sul, diante de uma denúncia anônima, e aí nessa denúncia constava que ele praticava esse ato ilegal e também transportava essa droga, na verdade, despachava, né, pela agência dos Correios, para outros estados. De acordo com a polícia, uma mulher de 28 anos, que mora no bairro Jardim Noroeste, ela também foi presa, né, porque ela fornecia esses pacotinhos da droga aí, para esse rapaz, e os policiais foram até a casa dela, fizeram a prisão e encontraram também mais droga. Então, esse aí é um dos destaques, né, essa operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, né, lembrando que o nome da operação é Operação Ômega. Então, são esses os destaques, Israel, voltando aqui, né, falando com você novamente, fazia um tempinho que a gente não citava, e reforçando que essas informações em relação ao debate, com o Eduardo Guido, vamos ter disponíveis daqui a pouquinho no nosso programa. Muito obrigado, dona Thais Sintra, a senhora fique à vontade, qualquer dia pode vir aqui ocupar a nossa, com a sua presença, que nós ficamos muito felizes de ver aí a sua competência aí direto dos estúdios da CBN, que trouxe hoje de manhã, inclusive, essa sabatina, né, foi aí divulgada, publicada simultaneamente em toda a programação do Grupo RCN em Campo Grande, em Paranaíba, em Aparecido Taboado e, é claro, aqui em Três Lagos. Thais, uma ótima tarde e até amanhã, tá? Tchau. Até, Israel, ótima tarde para toda a audiência aí de Três Lagos e região. Obrigado. Bom, de Campo Grande, vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque obras de ampliação de canalização de córregos são iniciadas, a obra orçada em 18 milhões de reais. Os detalhes com ele, Alex Santos. E começou nesta semana em Paranaíba as obras de continuidade da canalização do córrego Fazendinha. O trecho que receberá canalização é na continuação da Avenida do Val Rodrigues Lopes, que compreende os bairros Jardim Redentora e Daniel, na região leste da cidade. A obra custará 18 milhões de reais aos cofres públicos, sendo esses recursos destinados por meio da bancada federal e governo estadual. A última obra de canalização aconteceu há cerca de 39 anos, no mandato do ex-governador Marcelo Miranda Soares. Além do córrego Fazendinha, também receberão as obras de canalização, os córregos Cabeceira do Aterro e Estiva. O córrego Fazendinha sempre foi motivo de preocupação e alerta de moradores da região, especialmente nos períodos de chuvas fortes. E mesmo com limpezas preventivas realizadas pela prefeitura, o problema de acúmulo de água e enchentes sempre volta à tona na região. Segundo o prefeito Michael Queiroz, para fazer a canalização foi realizado um estudo técnico que avaliou as condições dos três córregos. E cada córrego tem a sua particularidade de metragem e canalização, deve aumentar a velocidade de escoamento das águas das chuvas, além também de auxiliar no combate às enchentes e melhorar a eficiência do sistema de drenagem na cidade. De Paranaíba, a gente volta para Três Lagoas, porque ontem teve sessão da Câmara de Vereadores e foi marcada pela aprovação de um projeto de lei que autoriza a sessão de áreas para ampliação de fábrica de produtos textos e por debate sobre as eleições deste ano. Os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza o município a ceder incomodado para posterior doação à área empresa Oliveira e Lopes Limitada. A empresa fabrica artefatos textos para o uso doméstico e tem uma filial em Três Lagoas desde 2009. Com a nova área, pretende ampliar o empreendimento com a construção de um galpão, fazendo investimento de R$ 7,5 milhões, com perspectiva de geração de mais de 24 empregos diretos e 50 indiretos. A Câmara ainda analisou na sessão de ontem outros seis projetos de lei que tramitam pelas comissões permanentes para a elaboração do parecer. Tivemos várias pautas, dentre elas um projeto de lei destinando uma área do nosso município para uma nova indústria. Realmente a gente já mostra que a economia do município começa a se fortalecer e isso vai resultar em mais empregos, um crescimento econômico melhor para a nossa cidade. Mas a sessão desta terça-feira foi marcada mesmo pelo debate político em relação ao segundo turno das eleições. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou deste período eleitoral. Sem dúvida, última semana para a eleição. Eu acredito já que a população brasileira, a população mundial, já está muito sabida, muito responsável, já sabe se defender das fake news, realmente ela já sabe ir em busca da verdade, ir em busca do conteúdo de cada candidato. Tenho certeza que o candidato de cada um de vocês vai ser escolhido, baseado nos pilares que eu acabei de falar ali na tribuna, que é o pilar da competência, é o pilar que é fundamental da honestidade e o pilar do interrelacionamento entre os poderes, o poder executivo, legislativo, judiciário. Precisa haver essa harmonia, precisa haver uma harmonia entre os poderes, entre os políticos que têm uma boa intenção para que, com competência, com harmonia e com honestidade, consigamos fazer um mundo melhor. E é o que hoje nós temos no nosso município. Três Lagoas hoje vive e respira esse modo. Hoje nós temos um prefeito, Ângelo Guerreiro, que tem seis anos já de tempo de mandato, um segundo ano do segundo mandato. Nenhum momento teve nenhum escândalo político. Temos aí um governador do Estado alinhado com o prefeito e a vontade popular que já demonstrou, já demonstrou que elegeu 20, dos 24 deputados estaduais, 22 deputados estaduais são alinhados com o futuro governador Eduardo Hiddle. E mostra que também, em relação ao governo federal, a esmagadora maioria do Congresso Nacional está alinhada com o futuro presidente Jair Bolsonaro. Então eu acredito muito que a vontade popular vai prevalecer, que o povo sabe como fazer, tem responsabilidade e tenho certeza que no dia 30 de outubro a melhor escolha para o nosso país, para o nosso município vai ser feita. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, também usou a tribuna da Câmara para falar sobre os ataques que os vereadores têm sofrido pelo fato do apoio ao candidato ao governo. Ah, com certeza, Ana. Eu deixo até esse recado para toda a sociedade treslagoense. No próximo domingo, dia 30, vamos ter as eleições para presidente e para governador e temos que ter respeito com a opinião das pessoas. É o que eu estou cobrando nessa Casa de Lei. Está ficando insustentável a forma que essa Casa de Lei está tratando. Então não estou tendo respeito com a opinião dos demais colegas vereadores. Um opta por apoiar o presidente Bolsonaro, a sua reeleição, outro opta pelo ex-presidente Lula. E a mesma coisa no Estado. Uns optam pelo contrário e outros pelo rido. E não está tendo respeito. Inclusive está tendo muita fake news, muito ataque. E isso é lamentável até para a questão democrática. Cada um tem sua opção, o seu vizinho tem sua opção, o seu parente, seu parente tem outra opção, às vezes diverge com a sua, e tem que ter respeito. Então, domingo, o que eu peço para a população treslagoense é que faça um voto consciente, com tranquilidade e com respeito à opinião de cada eleitor. O senhor estava até falando que alguns vereadores aqui na Casa de Lei foram atacados aí. Sim, sim. Aqui temos um grupo de 13 vereador que está apoiando a eleição do candidato Eduardo Hiddle e foi atacado nas redes sociais. Então isso é lamentável. Falando que foi em Campo Grande fazer acordo com o candidato e infelizmente é lamentável. Aqui cada um apoia pela sua opção. Uns apoiam, volto dizer, alguns vereadores apoiam a candidatura do Contar e a maioria dos vereadores está apoiando a eleição do Hiddle e tem que ser respeitada. O que nós não podemos admitir é esses fake news, esses ataques em rede social, porque você optou por o candidato A ou B e as pessoas não têm respeito. Infelizmente, isso não pode ocorrer. No país democrático que nós vivemos, a pessoa tem que ter respeito, seja quem vota para o presidente Bolsonaro, seja quem vota para o candidato Lula e seja para quem vota para o governo do Estado, para o capitão Contar ou para o Eduardo Hiddle. O que importa é termos respeito com a opinião das pessoas. Muito bem, e o TVC agora é um programa de família da Família Três Lagoense, então você tem que participar aqui comigo, não é mesmo, Dona Mari? Isso mesmo, Senhor Israel. O Superman! Olha o super-homem aqui. Superman! Pois é. Quem que é o Superman? É o Jonathan lá, bem-te-ví. Todos os dias ele está aqui conosco, viu? Um beijo, Jonathan. Um beijo, Jonathan, para você e para toda a sua família. Será que ele está fantasiado para o Halloween? Pois é. Olha essa criançada. Bom dia, Mari Israel. Sou Maria, do bairro Vila Nova. Meus netos Enzo e Samuel. Lindos. Enzo e Samuel e Helena Manoel. Lindos. Muito obrigada, viu? Olha que fofura. Continue mandando a sua foto, a sua selfie, manda a sua família, manda o que você quiser. Manda tudo. O programa é nosso, meu, seu, todo mundo. Rápido intervalo, vem aí para o Cele de Prato. Não sai daí, não. O que você quer dizer? Alerta para risco de nova epidemia da dengue. Chikungunya. Zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito. É a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã o óleo quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Piso 56 por 56, retificado R$ 34,90. Porta branca compostigo, apenas R$ 749,90. Telebrasilite 6mm, R$ 2,44, por R$ 1,10, R$ 89,90. Bassin, Cepazip, apenas R$ 184,90. Em seu toque, seu estilo, renova e já tô de ru. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do seu lar. TVC agora. De volta com o TVC dessa quarta-feira mais que especial. Imagens da Rua João Carrato, região central de Três Lagoas. Termômetros aí na casa de 31 graus em elevação. De acordo com a previsão, hoje pode chegar aí até os 36. Calor, calor, calor aqui em nossa cidade. Ô, Nakamura, acorda aí, meu filho. Roda, roda porque agora é a hora do pulseira de prata. Informação, descontração. Rapaz, o céu. No início da tarde de ontem, um funcionário de uma empresa que presta serviço para a prefeitura fazia a limpeza do terreno baldio e foi atacado por abelhas. Eu fui lá conferir. Roda. No início da tarde de terça-feira, o tratorista Reginaldo de Oliveira sofreu um ataque. Por sorte, ele conseguiu escapar da fúria das abelhas. Ele é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço de limpeza em terrenos para a prefeitura de Três Lagoas. Ele até começou a limpeza neste terreno na Rua João Moreira, no bairro Santa Luzia. Quando se deparou com o enxame, não pensou duas vezes e abandonou o trator junto das abelhas. Muita abelha? Já tem bastante, hein? É? Ficou com medo? Não, medo não. Tem muita, já sabe o que tem, né? Com roupa apropriada para atender ocorrência que envolva ataques de abelhas, o militar do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o Sargento Silva, foi recuperar o trator que estava próximo do enxame. Nós tivemos uma informação via telefone que um funcionário da prefeitura estava efetuando a limpeza de terreno baldio aqui, próximo ao almoxarifado, e tinha encontrado um enxame de abelhas. Pediu o apoio do 5º GB lá para retirar o equipamento e fazer o isolamento aqui da área. Chegamos no local, verificamos a veracidade do fato, verificamos que tem um enxame de abelhas num sofá jogado no terreno baldio, retiramos o equipamento da prefeitura, o trator, e fizemos isolamento da área. O Sargento Silva ressalta que em casos que envolvam abelhas, as pessoas devem se abrigar e imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Quanto à questão de abelhas, a gente recomenda não mexer, fazer o contato via 193 com o Corpo de Bombeiros, para a gente deslocar uma guarnição capacitada para ir até o local. Se for o caso de isolar, a gente isola. Se for fazer o extermínio, também a gente vai realizar. Se tiver a possibilidade, também a gente aciona o apicultor para fazer a retirada dos animais. Sobre as abelhas do terreno na rua João Moreira, provavelmente os insetos serão exterminados. A gente vai deixar isolado e vamos verificar com o pessoal da prefeitura se a gente volta posteriormente para fazer o extermínio. Haja vista que o local lá, como é entulho, é lixo, é um sofá velho que está jogado no chão, não tem como retirar. Provavelmente vai ser efetuado o extermínio dos insetos. E se tem uma coisa que eu gosto muito de anunciar aqui dentro do programa, é quando você faz economia. E economia, meu amigo, na mobilidade urbana é na Gambarato. Bruno, ó, aí sim, fala para nós da Zubo. E essa é uma scooter elétrica que está um sucesso no Mato Grosso do Sul e no Brasil afora. No Mato Grosso do Sul, nós somos os exclusivos dessa scooter elétrica Zubo. Ela tem esse designer incrível que é arrasador. Para onde você passa, você chama atenção. Ela tem odômetro, 80 a 60 quilômetros de autonomia, baúzinho para você carregar a sua compra. Olha só, baúzinho para você carregar a sua compra. Temos também, olha só, para você carregar o seu capacete, que é essa, obrigado a usar capacete. Você coloca aqui dentro o seu capacete no baú interno, porta treco, USB para você carregar o seu celular. Essa é a Zubo, essa é a Zubo, pessoal. Só a Gambarato tem ela e outros modelos também. Já vamos direto para o preço especial e também as condições de pagamento, Bruno. Ó, preste atenção com esta oferta incrível que nós estamos oferecendo para os nossos clientes. Exclusivo também. Nós financiamos essa scooter até em 60, 60 vezes. Primeira parcela em dezembro, dia 25 de dezembro. 60 vezes, em média, a parcela 300, 300 e poucos reais, em média, depende do seu nome. Galera, só a Gambarato tem essa condição. Em parceria com o Banco Santander, você consegue financiar essa scooter elétrica. Então, galera, está esperando o quê? Manda um WhatsApp aí, ó. Agora. Essa condição de pagamento para dois meses, só para os clientes que estiveram nos ouvindo, agora. Agora, ó, WhatsApp 67992874568. Gambarato, Dourados, Três Lagoas e Campo Grande. Galera, aqui em Três Lagoas, fica na Avenida Flinto Miller, número 75, Centro. Gambarato tem bicicleta elétrica e bike de pedal também. É isso aí, meu amigo, mobilidade em duas rodas, bicicleta aro 29, aro 26 e bicicleta elétrica de pedaço de tiro. Não perca tempo, Gambarato. Brunão, valeu, meu irmão. Até a próxima. Até. E a gente segue por aqui com o TVC Agora, é, porque nós vamos... Agora, TVC Agora, não. Pulseira de prata. Veículo furtado no Paraná é recuperado pela PRF na BR-158 e o motorista estava sem habilitação e embriagado. Jean Martins. Olá, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso, meu Israel, eu ser motorista estava com tudo de errado em mais um pouco. De acordo com a ocorrência, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, PRF, por volta das 22 horas e 35 minutos de ontem, realizava a ronda e fiscalização na BR-158, quando, no quilômetro 93, o veículo Ford X-Port, de cor azul e placas ADJ-5431, ao perceber a passagem da viatura, desligou o veículo e ficou parado sobre o acostamento. Diante da suspeita, os agentes consultaram a placa, constatando que o carro possui registro de furto na data do último dia 24, segunda-feira, na cidade de Luanda, no estado do Paraná. O carro era conduzido por um homem de 29 anos e, conforme consulta, não possuía CNH, carteira nacional de habilitação. No veículo, como passageira, estava uma mulher de 36 anos, esposa do motorista. O condutor foi submetido ao exame de alcoolomia e o resultado foi positivo, constatando-se um teor de 0,66 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ao ser questionado sobre a origem do carro, o motorista informou que teria furtado o veículo na cidade de Luanda, no estado do Paraná, e estava estacionado em uma via com as chaves no interior, sem as portas da trancada. A passageira relatou primeiramente que o veículo foi comprado com dinheiro de um valor que recebeu de auxílio, que viu o seu marido entregar o dinheiro para o vendedor do carro. Em seguida, alterou a versão e disse que não poderia confirmar que o marido havia efetuado a compra do automóvel. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à delegacia de polícia para as medidas cabíveis. O homem, de 29 anos, foi autuado por embriaguez ao volante como o agravante de não possuir habilitação e furto de veículo. De Paranaíba, Jean Martins. Valeu, Jean. Agora um recado para você que quer decorar a sua casa. Vem para o Festival das Flores da Giga. Só tem mais de 50 mil itens que pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais, perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. Vasos diversos, modelos e tamanhos, a partir de R$ 2,99. Buquê, a partir de R$ 12,99. Diversos tamanhos também, outros buquês, R$ 12,99. Estou até repetindo para colocar para você que Giga realmente tem o melhor preço. Você decora a sua casa do jeito e pode ainda parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Daqui a pouco, não. No próximo bloco, né, já temos aí A Casa É Sua. E vamos saber as três melhores redações de um concurso inédito. Sai daí, não. Vai. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Porcelanato grande, formato 90 por 90, retificado R$ 109,90. Válvula descarta do Colbase R$ 94,90. Serra mármore e bocha, apenas R$ 499,90. Tinta subinil piso fosco, apenas R$ 329,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já tô de mu. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Escanta Black Friday do MSCAP, preço promocional. Por apenas R$ 5,00 você concorre a R$ 150 mil, é isso aí. Por apenas R$ 5,00 no quarto sorteio, R$ 150 mil e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5,00 em cada. E no quarto sorteio, R$ 150 mil, é isso mesmo, R$ 150 mil. MSCAP, ajude e concorra. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. De volta com o TVC e olha só, viu? Chegou do link para o ao vivo. Parece alguém que eu conheço. Seja bem-vinda. Bom dia pela segunda vez. Eu não sou Deus, mas eu sou quase que onipresente. Sem delongas. Ó, é ao vivo, é gravado. É no link lá no Papilon. É ao vivo aqui dentro do estúdio. Bem-vindo ao meu mundo. Ah, ao mundo do jornalismo. É isso, bebê. Depois o povo acha que, nossa, que legal. O glamour, né? Pois é, mas vai ver. Bom, sem delongas. Roda a vinheta. A casa é sua. Em março deste ano, a gente exibiu uma reportagem a respeito do lançamento da primeira edição das Olimpíadas de redação da Diocese Três Lagoas. E hoje, a gente retoma esse assunto, que é para anunciar quem são os três estudantes, autores das melhores redações deste concurso que é tão inédito. Roda a VT. O João Gabriel tem 17 anos e nunca fez uma viagem internacional. Mas isso está perto de mudar. O estudante do terceiro ano é morador de Paranaíba e foi vencedor da primeira Olimpíada de redação promovida pela Diocese de Três Lagoas. O concurso premiou com uma viagem à Europa, o primeiro colocado. E com um curso de alemão por três anos, os vencedores em segundo e terceiro lugar. Quanto à minha experiência na Olimpíada, eu digo que foi de muita luta, pois o processo não foi fácil. Digo dessa forma porque venho estudando redação desde o ano de 2020, quando estava no meu primeiro ano do ensino médio, quando estava estudando para os vestibulares, de maneira geral. Então, o conhecimento que foi adquirido ao longo desses anos foi primordial para alcançar esse resultado. O concurso durou sete meses. Mais de 1.400 alunos se inscreveram. O tema central envolvia tecnologia e ética, como explica a Eunice, que é coordenadora da Pastoral da Educação. O tema foi complexo assim, quando você para para pensar no que o tema envolvia enquanto discussão técnica, científica, filosófica. Mas o tema estava bastante ligado com o tema atual da nossa campanha da fraternidade. Então, foi algo que casou muito bem junto à diocese, por conta justamente do tema da campanha da fraternidade. Essas redações finalistas foram levadas para a Pastoral, para a diocese, e lá a gente submeteu essas redações finalistas, que foi um total de 36 redações, de todas essas mil quatrocentos e noventa e nove. E dessas 36 redações, elas passaram por uma banca formada por 15 profissionais das letras. E esses 15 profissionais, então, elegeram as três melhores. A Três Lagoense Vitória já carrega no nome o status de campeã e empatou com o Gabriel. A redação dela teve a mesma pontuação. E o desembate veio pelo critério de melhores notas. Eu utilizei uma série que eu já vi muito tempo atrás, que era sobre uma... era como se fosse uma distopia da sociedade, que tinha um mundo onde personagens tinham memória. Então, as pessoas entravam nesse mundo, jogavam, que é uma nova profissão, né? Que tinha esse mundo, e aí elas participavam lá. E os personagens eram para resetar a memória deles, só que a partir de um episódio, acabou não resetando, e eles tinham a memória. Então, isso mostra muito sobre a ética, porque eles tinham a memória do que todas as pessoas faziam com eles. E eu citei isso porque tinha muito a ver com a ética e com o futuro, né? Porque é uma distopia. Para lá de acirrado. Foram 10 municípios concorrendo. Cada cidade enviavam suas melhores redações. Mas cada escola também tiveram muitos alunos participando. Para se ter uma ideia, somente aqui nessa escola, na estadual João Magiano Pinto, a Jomap de Três Lagoas, foram 169 redações escritas por alunos do ensino médio. As cinco melhores passaram pela pré-banca e foram enviadas à comissão avaliadora. E como que foi concorrido na avaliação da professora de língua portuguesa da escola Fernando Correia, Fabiola Tobias de Alencar, os estudantes conseguiram compilar os estudos em seus textos. Eu fiquei muito feliz com a participação da nossa escola, com a adesão dos estudantes. Muitos fizeram a inscrição. Aqueles que não fizeram a inscrição, ainda assim, produziram seus textos, participaram, tiveram dedicação. Percebi que alguns tiveram um pouco de dificuldade na leitura do tema, já que o tema era de certa complexidade. Mas ainda assim, eles se dedicaram. A gente consegue perceber que todos os anos de estudo, a participação nas outras aulas, a leitura de mundo, a cosmovisão deles, aparece na produção do texto escrito. A professora Ana Aparecida, da escola Jomap, tem a mesma opinião. O tema foi proposto, eu acredito, por causa desses dois anos de pandemia, em que a tecnologia cresceu, assim, assustadoramente e, às vezes, com muita invasão. Então, quando a gente, quando o, quem bolou, o pessoal da Pastoral da Educação, o grupo, quando colocou ética, como a espinha dorsal, porque a espinha dorsal da redação foi a ética, então, quando eles colocaram isso, é para fazer os nossos jovens pensarem que a tecnologia veio para nos ajudar, mas também para a gente precisar pensar, para não invadir o espaço do outro. Assim como a Vitória, o estudante Fernando também foi o premiado com o curso de alemão. Eu não tinha nenhuma visão de que eu conseguiria ficar em terceiro lugar, de fato. eu acabei conseguindo, né, eu usei a Revolução Industrial como um dos repertórios e também uma situação receita, que aconteceu no Twitter, que foi um problema de plataforma, para dar conteúdo no texto, como tinha bastante linhas para trabalhar, eu dei essa abertura e colocar mais repertórios diferentes e distantes. Para anunciar os vencedores, é que haverá no próximo sábado uma missa celebrada pelo Bispo da Diocese, Dom Luís Knup, às 7 horas da noite, na Matriz. Bacana, hein, muito bacana mesmo, viu, redação é tudo. Concurso de redação já participou de algum quando você era criança, adolescente? Nenhum, só do vestibular. Mas aí não é concurso, bom, não deixa de ser, né, mas no ranqueamento ali... Para concorrer uma vaga no curso de jornalista, tinha que fazer, é concurso, ganhei. É, mas a galera ali ganhou uma viagem para a Europa. Aí sim, né? Aí a conversa é outra. Eu ganhei boletos de 5 anos, com 4 anos de faculdade. Tati, obrigado. Falou, meu amigo, beijo. Até mais tarde, não é inserção, tá bom? Beijo. Bom, você que quer ficar bonito ou você que quer ficar bonita, Harmonização Brasil é a clínica de Harmonização Facial com renome, prestígio, no interior de São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. E olha só, olha só, vai te dar um voucher no valor de 500 reais. Isso mesmo, 500 reais para você fazer qualquer procedimento de harmonização facial. Para concorrer, você já sabe, é simples, basta mandar uma mensagem de texto para este número que está no seu visor, 998-78-8106, 998-78-8106, com a frase, Harmoniza Eu, amanhã é quinta-feira, tem o sorteio e você concorre aí um voucher de 500 reais. Harmonização Brasil, essa clínica aí de renome e de qualidade aqui em Três Lagoas. E por falar Três Lagoas, está na hora, Dona Mari, de quê? Está na hora da participação dos nossos Três Lagoenses. Não, participação não, pré-sorteio. Pré-sorteio? Pré-sorteio. Então vamos de pré-sorteio primeiro. Já está aqui, ó, Pix Verde e Amarelo. Vamos de pré-sorteio. Pix Verde e Amarelo, foi sorteado desta quinta-feira, é... Gente, é sexta-feira, hein? Daniel Fernando dos Santos, do Jardim Novo Aeroporto. Olha, Daniel, seja bem-vindo. Ô, Daniel, amanhã, sexta... Não, amanhã, olha, já estou com quinta. Sexta, calma. Na sexta-feira tem o sorteio e você pode ganhar aí 500 reais, tá bom? Um abraço para todo mundo do Jardim Novo Aeroporto. Agora sim. Agora sim, agora as nossas participações. Um beijo e um abraço para todo mundo do Jardim Novo Aeroporto. Bom, um abraço aqui para o Ribamar, que está acompanhando a gente pela internet, pelo Facebook. A Rose Moreira também estava com ele, ó. Ele escreveu, bom dia, amigo Israel e marido, bom trabalho ligado às notícias do TBC. Olha, você trabalha até aqui de manhã, de tarde, de noite, porque toda hora... Ontem eu fiz uma live, ó, eu estou aqui no trabalho acompanhando. Rapaz, eu só trabalha? Só trabalha? Não tem descanso, não? Só trabalha. Mas o importante é que ele está com a gente, né? O Rob Lima também está mandando um abraço para a gente. Essa foto aqui é de ontem. Ah, é? É, é de ontem. Lembra que a gente ficou devendo, né? É, olha, já estou de preto. Vamos lá. Um abraço, Rob. Rob, valeu, hein? E agora eu quero mandar um abraço para essas lindas que a gente estava devendo essa foto para elas, viu? Quem são? É a Giovana e a prima Lara. Manda um oi. Oi, beijo. Giovana. Um abraço para vocês. Obrigada pela participação, viu? Tá certo. Posso mandar um beijo especial? Pode. São três beijos especiais que eu quero mandar. Vamos lá. Primeiro, Fernanda, Luísa e Daniel. E Daniel, beijo do Israel e da Mari também para vocês. No próximo bloco vai ter ou não vai ter, diretor? Vai ter a R-CN Sport, sim. DPC Agora Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure.